Hoje iremos testar a inteligência artificial da Konami no seu jogo e vamos iniciar uma Copa do Brasil. Na opção que o jogo nos dá para escolher a suspensão em cartões amarelos, vamos deixar o tipo 6, que a cada dois cartões o jogador já é suspenso para o próximo jogo. Para o experimento ficar mais cabuloso, vamos jogar com a portuguesa, a lendária Lusa. E para isso funcionar, eu demiti todo mundo que era possível, deixando somente 11 jogadores, todos titulares, não temos banco. E o objetivo principal desse experimento é ver o que acontece caso a gente chegue na final da Copa do Brasil e não tenha jogadores suficientes para disputar a partida. A lei da FIFA nos diz que é obrigado a ter pelo menos 7 jogadores. E se a gente tiver vários amarelos nas quartas, mais amarelos seguidos no segundo nas semifinais, chegaremos à decisão com esses jogadores todos suspensos. O que será que vai acontecer se a gente não tiver nenhum jogador disponível para a decisão? Vai dar W.O. ou o jogo vai nos deixar usar os jogadores? Vamos lá e ver o que acontece nessa bagaça. Como está no nível fácil, vamos lá deixar essa bola com o Galo e já começar a tomar os cartões. Primeira entrada, o juiz não deu a falta. Ele é meio maluco, né? O cara arrastou o jogador do Galo ali. Bora então, rapaziada. Primeira pancada ali foi uma pancada feia. O juiz chegou, camisa 14 e já está amarelado. Então não podemos tomar mais um com ele só no próximo jogo de semifinais. Pegamos mais uma e pegamos em cheia. Será que vai tomar? Boa, boa. Cartão amarelo aí para o camisa 2. E acertamos mais uma aí com o Lucas Venuto, terceiro amarelo para a portuguesa. Pegamos ali Daniel Costa para cima do Hever, que se atirou para o ataque e já se aposentou, né? A gente ainda está com a atualização de final de 2023. Vamos lá, acertamos com o Diogo Marzagão. Que nome é esse? Outra pancada. Acertei até o meu companheiro, o juiz... Nossa, acertei duas vezes o meu companheiro. Mas agora o juiz foi lá e me deu o cartão amarelo. Mais um que está pendurado. Cara, tomei gol do Galo, mano. Tá, ali só um. Acertamos. Acertamos. Ele marcou, mas acho que não vai dar cartão. Deu sim. Mais um amarelado. Pará, parazinho. Era o último da defesa que não tinha cartão, se eu não me engano, hein? E o juiz não deu de novo. Eu estou brincando, né? Eu estou brincando só tomando os cartões, mas eu tenho que empatar esse jogo. Quase o Galo faz 2x0. Patrick para cima do Hulk. Ah, cara, ele fez o gol, mano. 2x0 e a gente já tem bem amarelos, mas eu queria tomar mais um. Aí, manos, mais um cartão amarelo, mais um jogador pendurado. Bora, então, buscar o empate. Vem o goleiro saindo, o Gustavo Ramos. É o único cara do ataque que não tem cartão amarelo. Bora buscar esse segundo. Também do Gustavo. 2x2. E vamos lá tomar o cartão amarelo também com o Gustavo Ramos. Todo mundo, praticamente. Agora, olha só, manos. Todo mundo, ó. Só falta o lateral direito parado, os jogadores de linha. O goleiro está ali de boa, sem cartão, por enquanto. Mas com esses caras, a gente só teria o parar e mais o goleiro, caso a gente tome os amarelos com eles outros aí nas semifinais. Vamos matar esse jogo, então. Bola, Gustavo Ramos perdeu, voltou no Krigor. Que isso, mano? Os caras não fazem gol, velho. Goleiro pega. Olha a torcida, que maneiro, velho. Olha só essa imagem aí. Escanteio pra gente, a torcida toda atrapalhando ali. Vamos bater ela curtinha, Daniel. Tem que fazer, meu filho. Rolou, faz, Gustavo. Está lá dentro. A gente vira, o jogo elimina o galo. E temos todo mundo. Só um parar e o nosso goleiro que não tomou cartão amarelo. É nesse pique. Todo mundo suspenso, pendurado aí para as semifinais. Agora vamos chegar nas semifinais e tomar o segundo amarelo com esses caras para eles ficarem suspensos para a decisão da Copa. Vamos encarar o São Paulo. Semifinais com o atual campeão da Copa do Brasil. Olha, como vocês podem ver ali, amarelinho. Todo mundo com o segundo amarelo. Só o parar e o goleiro que não. Primeiro amarelo, aliás. Bola rolando então, mano. Vamos dar essa bola aí para o São Paulo e começar a tomar o segundo amarelo. Olha, o Daniel Costa não. Vai ser difícil acertar os caras, mas olha. Ah, agora vai. O Krigor vai ser o primeiro pendurado. Está lá, olha. Segundo amarelo. Então, no critério que a gente escolheu, ele está fora do próximo jogo. Vamos lá com o Gustavo. Tomou. Ah, cara, deixa eu fazer esse gol então, né. Eu ia dar o carrinho, mas bora fazer o gol. Tem o goleiro saindo, ele não sai nesse nível. A gente faz um a zero. Vai ser mais um jogador aí com o amarelo pendurado também fora do próximo jogo. Então, no caso de momento, dois já garantidos que não vão para o próximo jogo. A gente terá só nove. Mas temos que ter menos que isso. O regulamento diz que tem que ser no mínimo sete jogadores. Ou seja, mais três suspensos ali, a gente já quebra esse protocolo. Pegamos mais um. Agora será o terceiro pendurado. A gente está dando muita sorte, né. Ninguém está tomando cartão vermelho. Então, é o terceiro que está fora da decisão. Se bem que agora tomar vermelho, tanto faz, né. Tomar vermelho é garantido que não joga também. O Pará, ele pode tomar vermelho. Ele não tomou amarelo naquele jogo, então ele não está pendurado. Mas se eu tomar um segundo com ele vermelho, ele está fora da decisão. Vamos lá, Gustavo Ramos. É mais um fora da decisão. Ah, esse juiz. Será, mano, que a Konami colocou a inteligência artificial não te punir para ter o mínimo aí, pelo menos, para a decisão? Porque esse carrinho aí, cara, era para amarelo no mínimo. Pegamos dois carrinhos seguidos aí com o Talisson. E ele também está suspenso da decisão. Está fora. Patrick também. Mais um amarelado, rapaziada. Estamos chegando, hein. Estamos chegando. Pegamos aí com o Careca. Camisa 16. É mais um fora da decisão. Tem uma falta perigosa aí para o time do São Paulo. Tomara que não faz. Fez, cara. Rames Rodrigues. Eita, não pode deixar os caras ganharem, não. Se bem que eu ativei a disputa de terceiro lugar. Até se a gente não chegar na decisão, vai ter essa parada. E olha o Gustavo Ramos aí também, rapaziada. Mais um cartãozinho no finalzinho do primeiro tempo. Olha aí, então, mano. Já temos uma quantidade enorme de jogadores fora. O atacante está fora, segundo amarelo. Esse também, segundo amarelo. Esse, 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 esse. O Pará só tem um. E o Talisson também tem dois. Cara, então, ó, de momento, do time que a gente tem, só falta mais esse zagueiro ser suspenso e mais esse ponta esquerda. E a gente pode tentar o vermelho para o Pará, para não ter ninguém. Ter somente o goleiro disponível. Ou se pá, eu boto o goleiro na linha também e tomo um vermelho com ele. Vamos ver o que dá para fazer. Vai lá, a gente tem que tomar um amarelo com esse maluco aqui, ó. Acertei. Ele deu outra vantagem, mano. Ele não quer dar cartão mais de jeito nenhum, ó. Outra pancada. Mais uma vantagem. Meu Deus. Vamos lá. Pegou. Ele vai dar o pênalti. Será que vai dar o cartão? A gente vai ter que fazer gol depois. Mano, ele não vai dar o cartão, véi. Que loucura. Ele só marcou o pênalti mesmo. Será que a gente pega? Vou pegar, hein, ó. Dei um canto para ele. Ah, o danado bateu. Danado bateu no mesmo. Vamos lá, vamos lá. Empatar de novo, Gustavo. Gustavo Ramos. Dois a dois. E agora sim, mais um cara que estava pendurado, né. Com o amarelo do último jogo. Tomou o nesse e está fora da decisão. Então só falta o Lucas Venuto da frente. E o Pará? O Pará, no caso, tem que ser um vermelho. Vamos lançar o Lucas Venuto, hein, mano. Se ele não fizer o gol, vai dar para a gente acertar o adversário. Mas bora fazer o da vitória, hein. Lucas Venuto, o cara menos suspenso desse jogo. Botou bola na rede. Vai acabar o jogo, hein, rapaziada. Só teremos, então, o Lucas Venuto, o Pará e o goleiro disponíveis para a decisão. Mas como a regra da FIFA ordena que tem que ter ao menos sete, não sei o que os caras vão arrumar, ó. Lucas Venuto quase toma o segundo amarelo no geral. Mas é isso. Chegamos à decisão e eu quero ver agora o que será que vai acontecer. Comenta aqui embaixo a sua opinião antes de assistir aí a definição desse experimento. Eu confesso que eu não tenho ideia, cara. Se vão dar WO, se vão ignorar os cartões, botar os caras lá. Ou sei lá, velho. Ou vai bugar o jogo e fechar sozinho. Não sei. Vamos ver, então, ó. Se liga, rapaziada. Vamos pegar o Fortaleza que eliminou o Corinthians na prorrogação. E a final, ó. Ó lá, Português e Fortaleza. São Paulo e Corinthians disputa do terceiro lugar. E vamos ver. Copa do Brasil. Tranquilo. Agora, ó. Final. Avançar para a final. Compadrão, você perdeu a partida por não ter o número mínimo de jogadores necessários para preencher um time. Olha só que maneiro, velho. Então ele, ó lá, deu WO 3x0 para o Fortaleza. Que cabuloso, mano. Ah, velho. Pelo menos o jogo pôs certo, né? Não ignorou os cartões e deixou a gente jogar a decisão. Cara, muito maneiro. Curti. Querem mais experimentos nessa pegada testando aí também no UFC 24 ou outro jogo? Comenta aqui embaixo. Tamo junto. E até a próxima. Marra! Marra!